O telefone tocou Quando ouvi sua voz Senti meu corpo tremer Pois nunca na vida Amei alguém Como eu amo você Te amo Te quero Te amo, te amo, te amo Te quero Te amo Te quero Te amo, te amo, te amo Te quero Eu que tanto esperei Esse amor tão bonito chegar Hoje tenho você Me diz que chegou pra ficar Teu corpo, teu charme, tua voz De benzinho você me chama Me abraça, me beija, me aperta E no meu ouvido diz que ama Te amo Te quero Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Oh baby, I love you Oh baby Oh baby, I love you Oh baby Oh baby Oh baby Oh baby, I love you